Fala, galerinha. E aí, tudo bem com vocês? Então, vamos lá. Sejam bem-vindos à nossa aula e vamos dar início à aula 25 do dia 29 de abril, quinta-feira. A aula de hoje é na área de matemática e ciências naturais, com o tema alimentação em nosso dia a dia. Vamos lá? O mês de abril, como nós já vimos na aula anterior, nós estamos findando o mês de abril. Nós já estamos no dia 29, uma quinta-feira. E como o mês de abril tem 30 dias, falta apenas um dia para esse mês acabar, porque nós já passamos 29 dias desse mês. Na última aula, nós vimos muitas coisas legais a respeito de matemática e ciências da natureza. Nós vimos os animais domésticos, aqueles que podem estar no convívio do ser humano e que nós podemos ter trocas nessa relação. Lembra que a gente pode criar a vaca e a gente usa o leite, a carne, o couro. A gente também pode ter animais que a gente fica como se fosse da família. Os gatinhos, os gatinhos, os cães, os animais, os bichinhos de estimação. Nós vimos os animais silvestres, que eles precisam ficar livres na natureza e que nós, que moramos nas cidades maiores, podemos vê-los, podemos vê-los no zoológico e que a gente não pode criar, né, domesticar animais silvestres. Se a gente quiser criar algum animalzinho desse na nossa casa, a gente tem que procurar o IPAMA e pedir uma licença especial para cuidar dele. Mas não tem que criar um tigre dentro de casa não, viu gente? Nós vimos as medidas e a estimativa, ou seja, mais ou menos quanto é que vivem os animais. Nós tivemos atividade em casa sobre esse assunto. Nós vimos o peso, a idade. Nós recordamos as balanças, a medida de massa, porque a balança mede em quilos a massa dos seres e objetos. Quando você sobe numa balança, a massa do seu corpo, lá no registro da balança, seja ela de ponteiro ou seja digital, ela vai apresentar um número, aquele número são os quilos e as gramas da massa do seu corpo. E nós vimos que quilo, a gente pode usar a sigla KG, grama, letra G, tonelada T. E nós vimos que o grama é menor que um quilo e um quilo é menor que uma tonelada. Olha só, mil gramas é igual a um quilo e mil quilos é igual a uma tonelada. Mas o nosso tema de hoje, ai que prato lindo, deu até fome, né gente? É alimentação em nosso dia a dia. Porque a gente precisa se alimentar todos os dias, isso é verdade. Então a gente precisa se alimentar direitinho, tá bom? Então vamos aprender mais sobre esse assunto na aula de hoje. O nosso corpo necessita de uma boa alimentação para ele funcionar bem. E não é preciso a gente gastar muito para comer corretamente não, viu gente? Os alimentos mais saudáveis para nosso consumo são aqueles que não passam por muitos processos industriais. Quanto mais natural, melhor. A prova é explicar. Se você gosta de suco e toma aquele suco de caixinha, aquele suco é diferente do suco feito de uma fruta, da polpa da fruta. Você pega uma laranja e faz um suco para você, é diferente do suco da caixinha. O suco da caixinha passou por muitos processos, recebeu alguns aditivos, corantes, produtos químicos para ele ficar conservado ali naquela caixinha por muito tempo. Quanto mais industrializado, menos saudável é para o nosso corpo, para a nossa saúde. Eu gosto muito de suco. Mas tem frutas que a pró nem faz suco. Eu, abacaxi, laranja, essas frutas, a pró prefere comer mesmo, porque a pró não chupa a laranja não, a pró come a laranja. Eu só tiro a casca verde e as sementinhas, porque aquela caixinha branca tem muita fibra e faz muito bem para a flora intestinal, para o nosso intestino, para a barriga ficar funcionando bem e para a gente não ficar gripado. Entendeu? Então, os alimentos, eles ajudam o nosso corpo a funcionar perfeitamente. Os itens da nossa alimentação são ofertados nas feiras livres, nos mercados e são oferecidos de formas diferentes. Geralmente, como são compradas frutas, verduras e outros alimentos na feira livre? É igualzinho como é no supermercado? Eu só compro frutas na feirinha. Ou na feirinha do tomba, ou na feirinha da estação nova. porque as frutas estão fresquinhas, porque tem uma variedade muito boa, a gente pode circular por toda a feira vendo o preço, ver comprar onde está melhor o preço e a qualidade. E assim, é onde a gente conhece o vendedor. A gente sabe da história dele e a gente pode conhecer mais pessoas. eu gosto muito de comprar fruta e verdura nas feiras livres. Nos supermercados a gente não pode fazer isso. E tem outras coisas também que diferenciam a venda de frutas, verduras e os outros alimentos no supermercado e na feira livre. Acompanha aí para a gente ver a diferença. Se vocês quiserem ver realmente essas diferenças, fiquem atentos e nós vamos dar um passeio agora. Primeiro, nós vamos a feira livre e depois nós vamos no mercado. E você vai perceber essas diferenças que a Pró falou. A Pró trouxe essa foto porque essa feira é no centro da nossa cidade. Se você olhar aquele prédio bem lá atrás com as pontinhas brancas, é o mercado de arte municipal. E a feira livre funcionava assim, na Avenida Getúlio Vargas. Olha os carros antigos, você percebe logo que é uma foto muito antiga. O chão é de calçamento de paralepêpedos, os carros são antigos, você olha pela roupa das pessoas, os homens quase todos usando chapéu e tem muito movimento de carro pela rua. Nem semáforo você olha, você não vê aí. Essa foto é uma foto muito antiga. E agora nós vamos passear pela feirinha. Essa é a feirinha da Estação Nova. Eu quero que vocês observem os produtos, tá bom? As frutas, as verduras, eu quero que vocês percebam cada detalhe, porque nós vamos precisar dos detalhes para entender a aula de hoje. Olha só, aqui nós continuamos na feirinha da Estação Nova, lá perto da Samu. Olha só, aqui já é a Praça do Pomba, que funciona aos domingos, mas de segunda a sábado sempre tem pessoas vendendo frutas e verduras lá. Olha só, essa aqui é a da Cidade Nova, tá passando por reforma. E essa é a feirinha do bairro Geó, de Américo. Vocês estão vendo como as pessoas circulam pela feira? Como os produtos estão distribuídos para serem vendidos na feira? Agora, nós vamos passear no supermercado. Essa imagem você já conhece. Nós utilizamos numa outra aula de matemática. Olha a diferença. No supermercado, as coisas são oferecidas, ofertadas assim. Litro no litro, coisas que estão no quilo, as verduras, as frutas e as carnes são vendidas no quilo. A Prat trouxe esse panfleto do supermercado para vocês verem a diferença. principalmente com relação a frutas e verduras. Todas as frutas e verduras nos supermercados, nós precisamos passar por uma balança e eles têm um valor em dinheiro para cada quilo. no supermercado. No supermercado é muito difícil você ver uma fruta ou uma verdura vendida na unidade. A Prat circulou o abacaxi. O abacaxi pérola graúdo, ali tem o N. O N é a unidade. Nos supermercados, o abacaxi é o exemplo de um item que é vendido na unidade. você não precisa pesar o abacaxi. Mas as outras frutas e verduras, todas precisam sim passar pela balança antes de chegar no caixa do mercado. A Prat trouxe duas fotos. Uma do centro de abastecimento, a que foi de antes da reforma, essa lá embaixo na parte das grandes distribuidoras de um rapaz da melancia e uma foto da feira do Tomo. Essa é a moça que eu compro verdura na mão dele. E assim, nas feiras livres, a maioria dos feirantes, os feirantes são os comerciantes da feira, os que vendem as frutas, as verduras e os produtos na feira. Eles vendem frutas e verduras na bacia. Olha só, foi por isso que a Prat pediu pra você prestar bastante atenção nas primeiras fotos das feiras livres. Na maioria, todas são vendidas assim. A bacia do tomate, a bacia de cebola, a bacia de chuchu. Não é verdade? Você que vai na feira com o papai ou a mamãe com o seu responsável ou porque os pais trabalham na feira. Não é assim mesmo? Já abacaxi, os melões, melancias, abacate, jaca e abóbora, eles são vendidos por unidade. Às vezes, você pode pedir sim a que essa moça vende abóbora já cortada os pedaços e tenha semente. Mas tem feirantes que só vendem a fruta e a verdura inteira. e aí você compra a melancia inteira, um abacaxi inteiro, a jaca inteira, a abóbora vai inteira. Ou seja, vai a unidade daquela fruta ou daquela verdura. E existem também itens na feira que nós compramos por dúzia. Dúzia é um grupo, é um conjunto de doze unidades. E aí você compra uma dúzia de laranja, uma dúzia de ovos, a dúzia de banana. Por quê? Na feira livre, fecha atenção que a prova vai falar sobre a banana. Na feira livre, nós compramos a banana por dúzia. Ela está cortada da penca e o feirante conta três, seis, nove, doze. Tem uma dúzia tia e a gente compra a dúzia. No supermercado a banana é vendida no quilo e aí nós precisamos pegar a quantidade de banana que a gente quer e pôr na balança. Olha a diferença. No supermercado as coisas são vendidas todas no quilo e precisam da balança menos o abacaxi. A Pró trouxe exemplos de coisas que estão vendidas em dúzia e a Pró trouxe para vocês assim, dúzia e meia dúzia. A meia dúzia é a metade da dúzia. se a dúzia é doze, meia dúzia é seis. Então, olha só. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Doze laranjas ou uma dúzia de laranjas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis laranjas ou meia dúzia de laranjas. Vamos ver qual é o próximo? Isso, a banana. As penquinhas com três. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Doze bananas é a mesma coisa que uma dúzia de bananas. Ok? E meia dúzia de bananas. São quantas? Vamos ver? Um, dois, três, quatro, cinco, seis bananas. Tem mais coisa, viu? Na dúzia. Qual é o próximo? Os ovos. Hoje em dia, quase que a gente não compra os ovos nem dúzia, porque tem o carro do ovo. No carro do ovo sai mais barato. Você compra trinta ovos por doze reais. não é verdade? Mas os ovos eles também são vendidos na dúzia. Aqui nós temos três, mais três, seis, mais três, nove, mais três, doze ovos, que é uma dúzia. Então, meia dúzia de ovos. Quantos ovos são? Três, seis. Meia dúzia é a metade de uma dúzia. Agora, quando você for na feirinha, ó, vai estar bem mais esperto, porque já vai saber quantas unidades tem em uma dúzia e quantas unidades tem em meia dúzia. E nós já estamos ficando, ó, bem pertinho do São João, onde nós temos uma fartura de frutas e verduras. Milho, laranja, tangerina, amendoim, e você já vai pra feira bem esperto pras compras do São João. Mas não vai ter festa, não, porque não pode aglomerar. E agora, umas fotos de dentro dos supermercados. Olha só. nós também vimos que os líquidos são vendidos em embalagens pra não derramar o líquido, né? E a medida do líquido, a capacidade dele é medida em litros. Nós temos fotos de um supermercado grande, de um mercadinho de bairro e do centro de abastecimento. E do centro de abastecimento nós vemos garrafas de azeite de dendê, de leite de coco. Do supermercado nós temos um corredor inteiro de óleo e do mercadinho uma própria gola, as embalagens de leite. Nós encontramos os líquidos em embalagens de litro, de um litro, um litro e meio, dois litros, cinco, dez. Lembra que na última aula eu trouxe uma foto com as garrafas de água mineral? A garrafa de água mineral vem um copinho, uma garrafinha de 250 ml, uma de 500 ml, um litro, um litro e meio, cinco, e o garrafão que a gente coloca em casa tem de 10 e tem de 20 litros. Então, as embalagens dos líquidos vem assim, aquilo, o álcool, o álcool gel. Aqui no álcool gel tem bem assim, 500 ml. 500 ml é a metade de um litro de álcool. Certo? A garrafinha que a Prausou para fazer o chocalho, a garrafinha também, a garrafinha é de, acho que 200 ml, eu não lembro, porque eu não bebo refrigerante. Então, eu acho que é 200 ml. Aqui também, isso aqui é menos, bem menos do que um litro. Eu preciso de dois desses para fazer um litro de álcool. Olha só para essa senhora no supermercado. O susto que ela tomou, chega a estar assim, com a mãozinha para cima. E o dinheiro com as asinhas, o dinheiro, ó. Por que será que essa senhora está assim, assustada? Ó, é uma imagem recente, ela está de máscara. Né? Por quê? Com a pandemia que nós estamos agora, da Covid-19, os preços dos produtos alimentícios, que é para a gente se alimentar, eles tiveram aumentos absurdos, eles subiram demais. Com isso, é necessário a gente tomar certas atitudes antes de a gente fazer a feira, antes de a gente comprar qualquer coisa. A primeira coisa é uma pesquisa de preço em diferentes mercados. Tanto nos mercadinhos dos bairros, quanto nos mercados grandes. O importante é a gente saber quanto está custando e sempre fazer a opção de comprar num lugar mais barato. Por quê? Porque com a pandemia o preço dos alimentos, ó, subiram demais. E você que estuda, se saber disso, ajudar o papai e a mamãe, vai ser bem melhor. Quando você ajuda, fala bem assim, ó, no mercadinho, mãe, a gente anota, viu, pai? Ó, avó, 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 com quem você morar, certo? Porque a gente precisa ajudar a nossa família, principalmente na hora de economizar. Aí você fala, a gente vai hoje no mercadinho e a gente anota os preços do mercadinho de Seu Zé, do mercadinho de Dona Joana, do mercadinho de Dora Maria e a gente só vai comprar aonde estiver mais barato. Isso é uma atitude, ó, nota 10. Ajudar nessas horas, tá bom? Porque quando a gente é criança, a gente não trabalha. Tem umas crianças que ajudam muito, mas e essa ajuda principalmente de vocês que já sabem fazer continhas, vai ser muito bem-vinda pra sua família. E uma outra atitude que a gente precisa é substituir alguns itens por outros do mesmo valor nutricional. Olha só, quando a gente compra batatinha e tomate no supermercado grande, geralmente tem aquela batatinha enorme, parece uma batata doce. O tomate é desse tamanho e o valor dele é muito alto. Você pode ajudar a sua família a ir fazer a feira na feira livre. O preço é bem melhor e a qualidade é a mesma. Mas você também pode substituir. Eu gosto de feijão fradinho, aquele que é branquinho e tem uma manchinha preta bem no lugarzinho assim, onde o feijãozinho brota. E na minha casa nós consumimos mais esse feijão porque ele estava mais barato do que o feijão carioquinha, aquele que a gente gosta de comer todo dia do feijão de calda. Toda vez que o preço do feijão sobe, a Proélida muda o feijão que ela está comendo. Quando o feijão mulatinho está muito caro, a Pro compra o feijão preto, a Pro compra o feijão carioquinha, entendeu? Feijão é tudo feijão, só muda a cor. Mas os nutrientes, como a Pro falou, substituir pelo mesmo valor nutricional, ou seja, a gente muda de feijão, mas continua se alimentando e ingerindo os nutrientes que o feijão nos oferece. Troca carne, carne é tudo carne. Compra uma carne diferente, compra o ovo, o ovo é o alimento mais completo, então nós precisamos fazer essas trocas enquanto os preços dos alimentos estão muito lá em cima. quando essa pandemia passar, que Deus nos ajude que tudo volte ao normal, inclusive o preço dos alimentos. A Pro trouxe para você ver como é importante fazer essa pesquisa e anotar os preços. São três mercados diferentes. A Pro vai circular aqui o arroz. Olha só, o arroz estava, esse de 9,45 é o pacote com 5 quilos de arroz, é um pacotão bem grandão assim, mas o de 1 quilo estava de 1,89. Agora, olha para esse arroz aqui, esse arroz ele também é de 5 quilos, olha o preço que ele estava, 15 reais e 99 centavos e se comprasse com o cartão da loja e no preço do dia, compraria por 13,99. Qual é o arroz que está mais barato? Entendeu o que a Pro está falando de saber o preço das coisas? Aqui nesse primeiro que é o panfleto do meio, 1 quilo de arroz estava de 1,89. Agora, olha o valor de 1 quilo de arroz nesse outro supermercado. É muito importante a gente fazer a pesquisa de preço. Dava quase 2 quilos de arroz o valor daquele nesse supermercado. Papel higiênico que apesar de não ser alimento é uma coisa que nós seres humanos consumimos demais. Não é verdade? A gente usa muito papel higiênico. Esse aqui está de 14,99 mas se comprar com o cartão fica 10,49. O daqui 13,98. detergente pró-detergente não é alimento. E você não vai lavar o prato que você sujou com a comida. Ai, ai, viu? Tem que ajudar os nossos responsáveis em tudo, a nossa família. Até nisso a gente tem que pensar. Aqui estava na promoção e aqui estava mais caro. Então, nós precisamos ver o valor das coisas depois somar tudo direitinho fazer a continha pra ver onde fica melhor a gente fazer a nossa feira. Uma outra coisa que apareceu com muita força nessa pandemia porque a gente teve a necessidade de ficar isolado foi os serviços de delivery. Quando o coronavírus chegou a gente precisou ficar em casa. Como era que as compras chegavam em casa? Ao delivery. Aí a própria trouxe dois. O entregador de moto e o entregador de bicicleta. As pessoas fazem as suas compras pelo WhatsApp, pelo Instagram, por um aplicativo de compras e recebem as mercadorias em casa. Aí na sua casa, você já utilizou o serviço delivery? Já precisou fazer alguma compra por um aplicativo e receber as compras em casa? Esse é o serviço de delivery. A gente compra à distância e recebe em casa. Vamos praticar os preços do mercado que nós vimos ali um pouco mais atrás. Olha só, Gabriela precisa fazer umas compras e comparou os preços nos mercados do bairro. Gabriela foi em três mercadinhos e ela anotou o preço. Ela tinha uma lista com que precisava comprar e foi em três mercados comparar para ver onde ficaria melhor ela fazer a sua compra. E depois de observar aqui nós vamos pintar de laranja os produtos mais caros de verde os produtos mais baratos e vamos pintar de vermelho o local ou seja o mercado que tinha itens mais caros e de azul o nome do mercado que tinha o preço mais barato tá bom olha só a lista de gabriel um quilo de arroz um quilo de feijão 500 gramas de focão a gente esse 500 gramas de focão é o valor do pacote então um pacote de focão tem 500 gramas uma lata de óleo um litro de leite uma dúzia de ovos e um quilo de tomate na primeira coluna está a lista de gabriel na segunda coluna o mercadinho silva na terceira coluna o hiper oliveira e na quarta e última coluna o mercadinho preço ideal nas linhas nós temos um quilo de arroz quanto custou um quilo de arroz em cada mercado e assim com todos os ítomos e a pro agora vai marcar de laranja os produtos mais caros vamos ver onde o arroz estava mais caro o feijão estava mais caro isso olha só onde os produtos estavam mais caros viu o arroz estava mais caro no mercadinho silva o flocão e os ovos também no hiper oliveira o que estava caro foi o feijão e o óleo e no mercadinho preço ideal o que estava caro foi o leite e o tomate nós vamos pintar de verde agora os produtos mais baratos o arroz estava mais barato no preço ideal o feijão também o flocão já no hiper oliveira o leite estava mais barato e no mercado silva o óleo estava mais barato a dúzia de ovos que estava mais barato no hiper oliveira e um quilo de tomate estava muito mais em conta no mercadinho silva eu vou ter que somar isso tudo para saber qual é o mercado mais caro não nós vamos contar as cores onde teve mais laranja é o mercado com preço mais caro e onde tem mais verde é onde estava mais barato a trono pediu para fazer assim qual é a compra mais barata a trono pediu com os itens mais caros então vamos contar quantos itens caros tem cada mercado mercado silva um dois três no mercado oliveira um dois preço ideal um dois então qual foi o mercado que teve a maior quantidade de itens mais caros qual foi o mercado silva e agora vamos ver o que tem mais produtos mais baratos no mercado silva só tiveram dois produtos mais baratos no hiper oliveira também foram dois mas no mercadinho preço ideal nós tivemos um dois três então o mercado silva tinha mais itens caros e no preço ideal tinha mais itens baratos e a gente observou tudo isso sem precisar fazer uma continha observando a lista de Gabriela responde a prova que você desenvolva estratégias para resolver essas coisas que a prova vai perguntar checa um probleminha a lista de Gabriela está aqui você tem um quilo de feijão um quilo de arroz 500 gramas de copão uma lata de óleo um livro de leite uma dúzia de ovos e um quilo de tomate a perguntinha é se nós juntarmos o tomate o feijão e o arroz quantos quilos vamos ter no total vamos ver como foi que o aluno o aluno número um fez olha só ele colocou bolinha bolinha e bolinha uma bolinha para cada quilo então ele descobriu que seriam o segundo aluno usou números um mais um mais um igual a na estratégia as estratégias foram diferentes mas os resultados não foram iguais isso mesmo então o tomate o feijão e o arroz se a gente juntar teremos três quilos ao todo continuamos com a lista de Gabriela nessa lista de Gabriela tem dois itens que são vendidos em litro o litro são os líquidos apesar apesar da garrafa de óleo não ter um litro ela é de 900 ml o óleo é líquido então quais os itens vendidos em litro olha lá na listinha de Gabriela e dá resposta para a Proelda vamos lá viu quais são isso mesmo o óleo e o leite a Proel explicou que a balança nos dá a medida da massa em grama quilo e tonelada a tonelada é mil quilos um quilo é mil gramas a Proel vai perguntar agora para você o flocão pesa 500 gramas o grama é maior ou é menor do que um quilo que turminha sabida isso mesmo grama é menor que um quilo e agora você vai representar uma dúzia de ovos lembrando que na representação de desenhos cada desenho é uma unidade de ovos então uma dúzia são quantos ovos? vamos contar um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez onze doze uma dúzia de ovos tem doze ovos e sobre a alimentação saudável Beto foi ao mercado e encontrou Tamara sua amiga e para surpresa dele Tamara observou que as suas compras tinham muitos itens não saudáveis ela perguntou se ele gostaria de ajuda para saber escolher alimentos mais saudáveis e ele concordou olha só quantas coisas gostosas porém não saudáveis Beto botou no carrinho de compra dele e Tamara é uma amiga muito boa olha só as opções que ela fez vocês agora vão observar e nós vamos circular as opções mais saudáveis de lanches para Beto porque se Beto ficar comendo isso o tempo todo ele vai ficar com o corpo fraco e ele vai adoecer a gente pode comer essas besteirinhas assim mas não todo dia tá bom olha aí você acha que Beto pode substituir esse primeiro desenho por qual vamos ver frutas verduras suco biscoito isso mesmo e a segunda opção de lanche de Beto olha só quantas coisas eu gosto assim de batatinha frita eu gosto mas eu não como todo dia porque não faz bem com as salvas eu não como salgadinho também eu gosto de comer como Tamara tá ensinando pra o Beto se Beto continuar se alimentando como ele tava se alimentando antes de encontrar com Tamara ele vai ficar com o corpo fraco ele vai se sentir cansado ele não vai aprender muita coisa na escola porque o corpo todo ele vai tá muito cansadinho por estar fraco por estar comendo essas coisas a gente pode comer essas coisas mas a gente precisa equilibrar não comer muita bobagem e também não precisa comer só coisa saudável saudável não a gente pode equilibrar isso e manter uma alimentação equilibrada e balanceada com o direito a comer doce só não pode comer doce quem tem problema de diabetes tá bom explicando a atividade de casa olha só nessa tabela nós temos os produtos que as famílias costumam consumir tá bom então você vai ter na primeira coluna o nome do produto que é um item de supermercado na coluna do meio a quantidade a quantidade está em quilo em dúzia e em gramas e na terceira coluna a estimativa do preço do preço estimativa gente é uma ideia é mais ou menos o valor daquilo tá bem e aí você vai observar essa tabela olhou a coluna depois você vai olhar as linhas qual é o produto mais caro da tabela você vai observar o preço é o que se fala que é caro então vai estar na estimativa do preço olha aí qual é o mais caro e coloca o nome do produto não é o preço tá perguntando qual é o produto e o mais barato olha aí na estimativa de preço qual é o mais barato e vai colocar o nome ok você vai usar o nome dos produtos para responder essa atividade letra C qual é o produto mais pesado se está falando do peso você não vai olhar na estimativa do preço você vai olhar aqui na quantidade tá bem ali tem 2 kg 5 kg 10 kg 1 dúzia e 500 gramas você vai ver qual é o produto mais pesado e vai botar o nome dele aí e vai fazer sim uma continha você vai juntar que nem a gente fez na continha de Gabriela quantos quilogramas ou quilo ficarão se a gente juntar o açúcar e o feijão se você botar numa sacola mais ou menos quanto é que vai dar o feijão e o açúcar em quilos aí agora você vai usar números para fazer esse registro de reforço na tabela a farinha tem peso maior ou menor do que 1 kg olha a farinha 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 pronto a farinha ali 500 gramas a gente também já trabalhou isso na aula hoje 500 gramas é maior ou é menor do que 1 kg você só vai escrever isso maior ou menor não esqueça de preencher o cabeçalho e usar a letra maiúscula na segunda e terceira atividade olha só costumamos comprar os produtos considerando o peso que é em quilo e a quantidade que é a dúzia escreva o nome de dois produtos que são vendidos por quilo nessa linha você vai colocar o nome de dois produtos o que que a gente costuma comprar que vem em quilo e em dúzia o que que a gente costuma comprar que é em dúzia em grama o que que a gente costuma comprar que vem em gramas se você tiver dúvida você vai pedir pra pessoa na sua casa que tiver com você um adulto de preferência pra você não se machucar e você vai pedir pra ver a embalagem dos produtos que tem em casa o que é em quilo certo e olha lá direitinho quando for quilo vai vir um número e as letras K e G quando for gramas vai vir números e vai vir a letrinha G de G combinado? aí ajuda você a identificar melhor e no terceiro você vai marcar um X nas alternativas que representam bons hábitos alimentares comer nas horas certas é bom ou um mau hábito? tomar refrigerante na hora do almoço é um bom ou um mau hábito? comer frituras e gorduras é um bom ou um mau hábito? comer bastante frutas verduras e legumes é um bom hábito ou um mau hábito? comer alimentos alimentos nutritivos alimentos nutritivos são alimentos ricos tem proteínas tem vitaminas e que faz o corpo da gente ó funcionar bem legal e beber água beber água é um bom ou um mau hábito? muito bem no caderno de orientações você também vai ter algumas explicações sobre esse tema confere o caderno de orientações antes de fazer a tarequinha e se você ficou com dúvida pode voltar nessa aula porque ela fica gravada tá bem? você assiste a aula e tira todas as suas linhas agora agora você vai representar ou recortar e colar os alimentos lembra do caso de Beto e de Tamara que Tamara foi ajudar o Beto a melhorar sua alimentação você vai fazer a mesma coisa você pode desenhar porque vocês são artistas ou vocês também podem recortar de revista ou completos de supermercado os alimentos e vai separar em dois grupos no primeiro quadro os alimentos saudáveis e no segundo quadro os alimentos não saudáveis ok? e como a Pró falou se tiver dúvida volta na aula e por hoje é só até a próxima aula e a gente aguarda você aqui no Youtube beijão e aí e aí e aí e aí